Tá sabendo né menina? Aê daí pra lá o pau quebra! Essa vai pra tu, também pra ela, vai mulher tu se assura Tá chapada de balinha, de whisky lança perfume Aê, aê, tu pare dando essa porra aí que o Diney Marcão tá tocando, mano Quer causada, vai ter causada, então mostra pra mim que você representa Especialmente pra mulher, que sabe quem representa Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, 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 arrebenta Caralho mulher, arrebenta, 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 arrebenta Mas dá pra mim que tu aguenta Caralho que saudade dela, saudade da minha amante Que saudade dela Oi Marcão, sua mulher tá por perto Que saudade dela, saudade da minha amante Ela se anda com xerena, e o povo não dá um gigante Que saudade dela, saudade da minha amante Que saudade dela, saudade da minha amante Vai dando essa porra aí, que o dinheiro é caldo, tá tocando uma... Copiou? Essa peça vai pra tu, também pra ela Vai molhar, tu se assura Dá chapada de barinha, de whisky lança perfume Quer causada, vai ter causada, então mostra pra mim que você representa Especialmente pra mulher, e sabe que representa Arrebenta, 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 arrebenta Caralho, mulher, arrebenta, 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 arrebenta Mas dá pra mim que tu aguenta Caralho, que saudade dela, saudade da minha amante Que saudade dela, saudade da minha amante Que só, que saudade dela, saudade da minha amante Ela se anda tão xereca e cumpra tão gigante Que saudade dela, saudade da minha amante Que só, que saudade dela, saudade da minha amante